oi Adel, você que me apresenta, tá tudo errado aqui, bota de cara você que é tão parecida com o Vanderleia? que isso, não aprenda o Vanderleia? não, você tá parecida, a mim também me acharam parecendo com o Lalo Brito agora você voltou pra televisão, eu fiquei eufórica quando soube disso, aqui na rede estupida de televisão eu nunca saí corrida ai meu Deus, agora nós estamos na tupi o ano que vem nós estamos agora nós estamos na rede rede de tupi de televisão em cor, olha, hoje nós devemos estar lindas eu botei tanta cor para mim, diz que era em cor que era em cor, olha lá o dica e de onde eu pareço? 18 anos brincando só? só? é muito pouco mas é verdade 18 anos, você está linda linda, exuberante é, tô magra, eu tô muito elegante é? pega tudo ai ô pega tudo eu tô muito elegante não precisa ter uma barriga não não é assim mesmo, não tem nada é eu também mesmo que pena, não tem medo o tempo passou, nós não falamos nada a boca chega chega muito grande o sistema estamos apresentando estamos apresentando EPE EPE